Olá, hoje é terça-feira, 12 de julho, e o Senado Notícias está no ar. O Plenário do Congresso Nacional acabou de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Os vetos que estão trancando a pauta ficaram para a próxima quinta-feira. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 prevê salário mínimo de R$ 1.294,00 e déficit de até R$ 65,91 bilhões nas contas públicas. A previsão é que o Produto Interno Bruto cresça 2,5% no ano que vem e repita o percentual em 2024 e 2025. A expectativa de inflação medida pelo IPCA amplo é de 3,3% e a taxa Selic deve ficar em 10%. É a taxa básica de juros definida pelo Banco Central. O total de receitas primárias será de R$ 2,2 trilhões em 2023, o equivalente a 0,63% do PIB. Serão R$ 2,36 trilhões em 2024 e R$ 2,52 trilhões em 2025. O prejuízo com as estatais federais será de R$ 3 bilhões, desconsiderando Petrobras e Eletrobras. A aprovação da LDO foi possível depois que as lideranças entraram em acordo sobre as emendas impositivas. O relator retirou do texto a obrigatoriedade do pagamento dessas emendas, que chegam a quase R$ 19 bilhões. A votação dos vetos ficou para a próxima quinta-feira e o relator se comprometeu a recompor os fundos do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O compromisso dessa liderança na recomposição, na discussão com o setor de economia, para a recomposição oportuna desses valores, entendendo a importância desses gastos, que são, na verdade, investimentos na ciência, tecnologia e inovação. Essa é uma vitória do povo brasileiro, da ciência, da tecnologia, da cultura e da cidadania e da república. Se o orçamento secreto é nefasto e nós somos contrários, nós somos também contrários à impositividade. Tínhamos que escolher perder no voto e a impositividade passar aqui e vigir para o ano que vem, ou buscarmos alguma mediação como a que está sendo apresentada e, pelo menos, retirarmos a impositividade. Deputados e senadores fizeram, nesta segunda-feira, durante sessão do Congresso Nacional, um minuto de silêncio em razão do assassinato do guarda municipal e dirigente municipal do PT, Marcelo Aloísio de Arruda, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que o combate à atual onda de intolerância e ódio deve ser um compromisso dos líderes políticos e da sociedade. Gostaria, em nome da presidência do Congresso Nacional, de, uma vez mais, já que o fiz em forma de nota oficial, manifestar a nossa solidariedade e os nossos sentimentos à família de Marcelo Arruda. Barbaramente assassinado, as imagens são chocantes, repugnantes, muito impactantes, de fato, e está mais do que demonstrado de que nós não podemos nos render ao ódio, à violência na política ou em qualquer seara da nossa vida. O assassinato em Foz do Iguaçu também foi comentado pelo presidente do Senado numa entrevista coletiva pouco antes da sessão de ontem do Congresso. Rodrigo Pacheco chamou atenção para a responsabilidade dos líderes políticos, cobrou consciência dos cidadãos e trabalho eficiente das forças de segurança. Ele classificou como fundamental para o país uma campanha eleitoral baseada na discussão de ideias e propostas. A Comissão de Assuntos Econômicos ouviu hoje os ministros da Economia e de Minas e Energia, Paulo Guedes e Adolfo Saxida. Os representantes do Executivo prestaram esclarecimentos sobre a política nacional de preços e abastecimento de combustíveis. Os dois ministros foram convidados para falar sobre a política nacional de preços e o abastecimento de combustíveis. O ministro Paulo Guedes, que participou de forma virtual, começou falando da guerra da Ucrânia, que criou um desafio para a economia mundial e ressaltou que o Brasil é prisioneiro de um modelo obsoleto de aproveitamento de recursos naturais, que é o monopólio verticalizado. Quando você tem um monopólio verticalizado, o problema é mais grave. Daí os senhores estão todos muito familiarizados com a forma como aconteceu com a Eletrobras, que começou já lá atrás, primeiro, porque todos esses dois monopólios, todos esses monopólios importantes que são críticos para a segurança energética do país, eles têm, pelo fato da verticalização, eles têm essas camadas, essas camadas, primeiro, da extração ou da geração da energia, extração do petróleo ou geração da energia, depois a transmissão da energia elétrica ou o transporte do petróleo e, finalmente, a distribuição. Eu discordo das visões que o ministro colocou, evidentemente, essa questão da construção dos monopólios verticais, por exemplo, nós sabemos que é uma construção histórica do Brasil. O Brasil, esses monopólios existiram e se alastraram até os anos 90 e foram quebrados, esses monopólios foram quebrados nos anos 90. Não é esse governo que está quebrando um monopólio nenhum. Legalmente, isso foi tudo discutido constitucionalmente nos anos 90, 95 com as emendas constitucionais e 97 com as leis setoriais. Então, agora, por que eles existem? Por que nós adotamos? Ou por que, nas palavras do ministro, o Brasil se deixou levar por um sistema de monopólios verticais? Porque necessitou fazer isso. Porque esses monopólios vieram preencher uma lacuna de investimentos. O ministro foi questionado sobre a venda de refinarias. Os ministros me expliquem a população, não é para mim que sou da oposição, não. É assim, qual é a lógica do preço, qual é a lógica de vender refinarias e qual é a lógica de, uma vez vendidas essas refinarias, distribuir os dividendos, se era para pagar a dívida, se era para não sei o quê, para buraco de PT, para buraco não sei da onde, para pré-sal. Qual é a lógica? Qual foi a lógica disso aí? Como é que se explica isso aí? Essa venda de refinarias, que foi um acordo feito com o CAD lá atrás, é justamente para aumentar a competição, começar a atrair novos refinadores. E aí diz o senador Jean Poucratis, com certa perplexidade, corretamente, ué, mas o que adianta isso se no final tem que vender ao mesmo preço? A pergunta é pertinente, para que ser estatal se no final tem que vender para o mesmo preço? É porque a segurança? Bom, por que não a segurança alimentar, então? Por que não a soja abraça? Porque o resultado é muito claro, você compara um com o outro. No caso da soja, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais, exporta para o mundo inteiro, tem bastante. Devia ser a mesma coisa no petróleo. Mas no petróleo a gente não consegue, porque é um fetiche, é uma idolatria. Paulo Guedes disse que o Ministério da Economia não tem responsabilidade sobre a política de preços de combustíveis. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que também falou à comissão, disse que o governo não pode interferir nessa política. Eu, como ministro, não tenho muito o que fazer no que se refere a preços. Então, como é que nós trabalhamos no ministério? Nós melhoramos os marcos legais, nós damos mais mais transparência, mais previsibilidade jurídica. Por quê? Porque com isso nós atraímos mais competidores. Projetos de autorização ou renovação de funcionamento de rádios comunitárias e marco legal para a produção de energia no mar territorial e em rios e lagos. Assuntos que movimentaram outras comissões do Senado nesta terça-feira. Na comissão de infraestrutura, os senadores examinaram um projeto que cria o marco legal de produção de energia no ambiente do mar territorial e de rios e lagos, o chamado ambiente offshore. Pretendemos abrir uma imensa fronteira, o potencial energético offshore como fonte renovável de energia para a segurança energética nacional e, muito provavelmente, para agregação de valor e exportação de bens com baixa pegada de carbono. O marco legal para offshore visa propiciar a devida segurança jurídica para permitir o investimento de longo prazo. Os contratos celebrados por meio de outorga dos prismas energéticos de que trata o PL garantirão a redução das incertezas jurídicas atualmente vigentes. Houve pedido de vistas. Com isso, o projeto deverá ser votado na próxima reunião. Também deve ser votado na próxima reunião, projeto que determina que a Agência Nacional de Energia Elétrica fixe um limite para as perdas não técnicas de energia elétrica por parte das concessionárias. Essas perdas são aquelas relacionadas a furto de energia, ausência de equipamento de medição na residência, erros de medição, entre outros. O que as boas práticas regulatórias indicam é o estabelecimento pelo órgão regulador de um limite para as perdas, a partir do qual a prestadora do serviço arca com os prejuízos. E na Comissão de Ciência e Tecnologia, senadores aprovaram projetos de autorização ou de renovação de funcionamento de emissoras de rádio comunitárias em municípios de estados das regiões Nordeste, Sul e Sudeste. A Comissão de Assuntos Sociais também se reuniu nesta terça-feira. Senadores e especialistas debateram dificuldades enfrentadas pelo INSS e outras questões relativas à proteção previdenciária dos brasileiros. Na audiência presidida pelo senador Paulo Paim, participaram representantes de sindicatos, de associações de trabalhadores, do Ministério do Trabalho e do INSS. Está em análise no Congresso uma medida provisória que compensa bancos por inadimplência de credores. A medida provisória 1.128 de 2022 alinha regras fiscal e contábil para bancos e reduz custo de crédito. A MP, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, define que as instituições financeiras vão poder, a partir de 2025, deduzir as perdas na hora de determinar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. A regra vale para operações com atraso superior a 90 dias e para operações com pessoa jurídica em processo falimentar ou recuperação judicial. Vivemos um momento difícil, com dificuldade, aumento da inadimplência, em função da própria pandemia ou da crise econômica, que tem realmente dificultado a vida dos tomadores de empréstimos e muitos empréstimos não são pagos. Então, isso dá um encaminhamento para esse caso, não só do ponto de vista de regularização e solução para casos realmente muito difíceis, mas também permite ao Brasil ficar alinhado com as normas internacionais de contabilidade. Isso é muito importante porque melhora o ambiente de negócio, melhora as condições das instituições financeiras, tornando-as sólidas e solventes. A mudança segue um novo modelo para reconhecimento contábil dessas perdas, definido pelo Conselho Monetário Nacional em novembro do ano passado, com base no padrão internacional de relatório financeiro. Nas operações inadimplidas, o valor da perda dedutível deve ser apurado mensalmente. Nos casos de recuperação judicial, o valor será igual à parcela que exceder o montante que o devedor tenha se comprometido a pagar. Na hipótese de falência, a perda dedutível é igual ao valor total do crédito. A ideia é reduzir as fragilidades resultantes daquilo que a gente chama de ativo fiscal diferido que está registrado nos balanços de instituições financeiras. De acordo com Basileia 3, a existência de ativos fiscais diferidos pode resultar na exigência de novas integralizações de capital por parte das instituições financeiras brasileiras. Isso anera as instituições financeiras e reduz crédito disponível. O texto estabelece regras para a determinação do lucro real e a base de cálculo da CSLL. As empresas credoras devem excluir do lucro líquido os valores dos encargos financeiros reconhecidos contabilmente como receitas de operações descumpridas. A MP não autoriza a dedução de perdas em operações realizadas com residentes ou domiciliados no interior e com as partes relacionadas de uma pessoa jurídica. A exposição de motivos na medida provisória justifica a relevância e urgência dessa medida pelo impacto potencial nos custos de operações de crédito que um eventual desalinhamento temporal poderia implicar. A comissão parlamentar de inquérito que investigou o acidente aéreo da Chapecoense em 2016 concluiu ontem seus trabalhos com aprovação do relatório final por unanimidade. O texto aprovado pelos senadores da CPI da Chapecoense tem mais de mil páginas e propõe indenização às famílias dos mortos no acidente aéreo com responsabilização de cinco empresas para o pagamento. A companhia de aviação Lamia, a Bisa Seguros, a seguradora Tóquio Marini e as corretoras Eion e Grupo Estratégica. As 24 famílias que já receberam 225 mil dólares receberiam cada uma um adicional de mais 142 mil dólares. B. Já as 44 famílias que ainda não aderiram ao acordo teria a possibilidade de receber, então, 367 mil dólares. Graças à CPI da Chapecoense ainda, nessa segunda oportunidade, foi ventilada a possibilidade de novas negociações desde que houvesse adesão da totalidade das famílias envolvidas no processo de indenização. Aceitando o acordo, as famílias não poderão acionar judicialmente a seguradora Bisa e as resseguradoras. É só sobre o seguro. As outras ações, o aceite no acordo não impede o prosseguimento das ações contra a Eion e a DGAS. Além da indenização às famílias, o relatório da CPI recomenda aperfeiçoamento de normas e protocolos do transporte aéreo, das competições esportivas e da legislação relativa a seguros e ao Código Brasileiro de Aeronáutica, para reforçar a responsabilização de seguradoras e transportadoras. O acidente com o time da Associação Chapecoense de Futebol, de Santa Catarina, aconteceu em 2016, quando a equipe ia disputar a final da Copa Sul-Americana, na Colômbia. Dos 71 mortos, 68 eram brasileiros, incluindo atletas, jornalistas e convidados. A investigação apurou que a causa do acidente foi esgotamento de combustível na aproximação para o polo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto